E aí Mais um Papo Cabelo no Ar aqui na Casa Sala Online E aí, Papo Cabelo no Ar Começa agora o Papo Cabelo Especial de Verão Já gravamos vários vídeos aqui na Casa Sala Online, gente Oi meu povo, mais um Donas da Voz online Tudo bem, amiga? Encontrei o Sala Online, tá diferente, né? Yey, olha eu aqui no Donas da Voz online É um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos ao canal da Sala Online Renê, Renê Silva, tô muito feliz de estar aqui conversando com você hoje E aí, Humberto, tô muito feliz que você esteja aqui pra conversar com a gente E hoje eu tô muito bem acompanhada, gente Mesmo distante, só que ao mesmo tempo pertinho, né? Tudo bem, meninas? Oiê! Tá no ar mais um giro de notícias Começando pra quem tava com saudade de ouvir notícias boas Som tá Vem com a gente Pode ir já Vários artistas e empresários ao redor do mundo Não poderiam ficar fora dessa corrente E fizeram diversas doações pra ajudar ainda mais no combate do coronavírus Justiça A falta de máscaras também é um problema Mas grandes indústrias têxteis e cidadãos comuns Se juntaram pra fazer máscara de tecido pra ajudar no combate ao covid-19 E as minhas seguidoras fespas estão, assim, se sentindo representadas não só por mim, mas pelas outras meninas também Tudo que a Salon Line representa pra mim é a minha melhor versão de vida Gente, eu tô aqui gravando a campanha da promoção Quero Ser Embaixadora Salon Line Eu tô achando maravilhoso gravar uma campanha em casa onde eu tenho o meu cão A promoção Quero Ser Embaixadora Salon Line está de volta Tem muita história, né? A minha história é... É muito simples Bem-vindos ao primeiro episódio do Entre Fios Uma websérie que vai mexer com a sua cabeça e com seus cabelos Oi, gente, eu sou a Camelones e esse é o meu, o seu, o nosso Quinta Sacana aqui no canal Salon Line E vamos ter muito assunto legal Vai ter primeiro encontro, TPM Eita nóis, minha gente! Eu e com este momento, hein? Salon Line aqui, ó, realizando sonhos, meu Brasil E a vinheta vai rodar e eu vou voltar e vou contar pra vocês a história desses objetos, tá bom? Fica aí comigo É, eu não consigo, eu garanto Será que no que vem já se vê? Tchau! 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 TALO LINE